E pra fazer, colocar a mão na massa, literalmente, aqui no nosso festival de pizza hoje, a gente tá recebendo aqui na nossa cozinha a Amanda Batista, professora de gastronomia do Senac Goiás. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar com vocês. Coisa boa, professora, ensinando várias dicas aqui, colocando a mão na massa. Exatamente, vamos fazer umas três pizzas aqui hoje, a calabresa entra e inclusive a massa é a preferida, que é a fina. É, fininha, coisa boa. É, fininha e crocante. E a pizza tem uma história aí por trás, uma história milenar, né? Com certeza. Conta pra gente um pouquinho. O que eu tenho mais a dizer é que todo mundo tem certeza que ela começa na Itália, a história dela, mas na verdade os egípcios ali, os gregos, já faziam uma mistura sem fermento, sem açúcar, só farinha e água. Foi quando tudo começou então, no Egito? Exatamente, muito antigamente, mas a Itália com essa cozinha poderosa dela implementou. Essa pizza como a gente conhece hoje e vai ficar pra sempre, né? É. E na Itália, a pizza também, a massa deles é mais fininha? Tem de todos os jeitos, mas a mais clássica é a fininha e também num formato mais orgânico, não necessariamente muito redonda, né? Porque às vezes a gente corta pra ela ficar muito redonda, mas lá eles abrem na mão, recheiam, jogam no lastro de pizza que chega a 500 graus ali. Nossa, muita coisa. Exatamente. E a forma de comer também é diferente. Os pedaços são maiores. A pizza, ela tem o tamanho de um prato lá e ela é unitária. Um prato por pessoa. Uma pizza por pessoa. Coisa boa. E pizza também é barata, né? Exatamente. É um alimento barato aí. Eu falo muito, eu tenho muitos alunos, eu recebo muitos alunos que querem empreender, porque a gente vê que são ingredientes simples, de facílimo acesso, de preço acessível também. Então, muitos querem empreender com uma pizzaria, né? E seguir um negócio. E me conta, Amanda, há quanto tempo você tá na área? Como tudo começou? Eu entrei na gastronomia lá em 2014 e eu sempre soube que eu queria ensinar. Eu gosto muito de dar aula. Já passei por alguns restaurantes por aí, mas eu sempre amei dar aula. Então, que é o que eu vou fazer aqui hoje, né? Você vai me ajudar? Claro. Tô disposta aqui a ajudar. Será que eu vou conseguir? Vou fazer o meu melhor. Mas antes da gente começar, vamos mostrar pro pessoal um pouquinho os detalhes do que a gente tem aqui na mesa. Hoje a gente tem aqui alguns tipos de pizza. Pra começar, esse do cantinho aqui. Calabresa. Tem a calabresa. São variadas, né? O bom da pizza é a versatilidade, né? Eu posso colocar o que tem na geladeira, em cima da massa, do bolo, que fica gostoso, né? É verdade. Calabresa, tem uma marguerita com queijos ali. Você mesclou mesmo? Fez metade e metade? Foi, foi bem variadinho pra mostrar justamente a versatilidade. Então, vamos começar? Vamos lá? Mão na massa, então. Mão na massa. Mãozinhas limpas, né? Vamos higienizar, então? Vamos lá? Vou também. Se eu vou te dar... Se eu vou te ajudar... Se eu vou te ajudar, então... Bom, a pizza nada mais é do que massa, molho de tomate e cobertura. E assim, não tem um mais importante. O mais importante é o recheio, ou os três são muito importantes. Vamos começar pela massa. Essa que a gente vai fazer hoje é uma massa fina e crocante, como eu já falei. Também clássica, mas ao mesmo tempo rústica, fácil de fazer em casa, com ingredientes... São cinco ingredientes que leva nessa massa. Vamos começar? E a base dela é a mesma pra todas, né? Não, algumas massas, a massa é mais fofinha, leva manteiga, ovos, né? Que vão aerar mais essa massa. Essa aqui vai levar farinha de trigo, açúcar, fermento e sal. E água, claro, né? Pra hidratar a massa. Ok. Vamos lá? Vamos começar, então. Bom, primeira coisa. Farinha de trigo é bom estar peneirada. Essa minha já está peneiradinha. Por que a gente peneira? Ela fica mais fluida e a gente também tira qualquer residuzinho, às vezes tem pedrinhas, né? A gente... E ela fica mais fluida pra receber o líquido que tá nela e tudo mais. Então, farinha... Oi? Então, são 500 gramas aí. São 500 gramas aqui. 500 gramas de farinha de trigo peneirada. Exatamente. 500 gramas de farinha peneirada. Já vou adicionar aqui o açúcar. Ele pode ir... 10 gramas. 10 gramas. Pode ir junto com a farinha. Por que a gente põe açúcar? Sendo que não é doce. Por quê? Porque o açúcar vai alimentar o fermento. Certo? Então, ela já tá aqui junto. O fermento, esse que a gente acha em saquinhos no supermercado, ele chama fermento biológico seco. Não pode ser aquele de bolo. Não dá o mesmo efeito. Esse aqui, ele trabalha a massa pra fazer aquelas bolinhas, né? De ar. Esse é a irado que você falou. O outro é mais utilizado pra bolos. Entendi. Certo? A gente vai fazer o quê? Parte da água da receita, a gente vai dissolver esse fermento. Muitas pessoas já jogariam o fermento direto aqui. Dá pra fazer assim também? Dá. Mas é só uma questão de garantir que ele vai estar ativo quando ele entrar em contato aqui com a farinha. Então, é uma primeira dica aí, né, Amanda? Primeira dica, dissolver o fermento em parte da água da receita. Ok. Dissolveu, já sobe aquele cheirinho. De fermento, pra lembrar o pessoal, também são 15 gramas. 15 gramas. O biológico seco. A gente acha nos pacotinhos de 10 gramas. É um pacotinho e meio. Tá. E essa massa que a gente tá fazendo, ela é massa base pros três tipos que a gente vai fazer? Sim. Tá. Vão ser três com essa massa fininha. O que a gente faz agora? Abre um buraco aqui nessa misturinha que a gente já fez com a farinha peneirada e o açúcar. E aqui, ó, já tá um... uma pastinha o nosso fermento. A gente adiciona nesse buraquinho que a gente abriu. E agora? Tá faltando agora da nossa receita, já entrou aqui o fermento, a farinha e o açúcar. Faltou o sal e a água. Primeiro a gente vai incorporar aqui. A última coisa que a gente põe é o sal. Por garantia também, porque ele pode acabar inativando o fermento, matando o fermento. Certo? Certo. Então é muito importante prestar atenção nisso, né, Amanda? É, são formas de evitar que dê errado, porque panificação depende de tantos aspectos, depende, assim, até do tempo, da umidade, do calor, se tá frio, né? Então aqui já tá misturado, né, o fermento. Só vou deixar ele aqui quietinho. E aí a gente vai entrando com a água, aos poucos. Quanto de água é o total? Nesse primeiro momento, é mais ou menos 400 ml. Tá. Tá? Ou 400 gramas. Mas isso também leva a outra dica. As farinhas têm diferentes capacidades de absorção do líquido. Então, pode ser que você vai fazer na sua casa, você precisa adicionar mais um pouco de água, pode ser que em outro momento você vai fazer e vai sobrar um pouco de água, então varia muito. É por isso que a gente precisa colocar ela devagarzinho e é no tempo da farinha. É a farinha que vai ditar o tempo aqui, que ela vai absorvendo no tempo dela. Tem que ter paciência pra ir sentindo, então, essa massa. Paciência e carinho sempre. E ela vai ficar homogênea? Fica homogênea. Depois de sovar... Bastante. É. Vamos entrando com a água e ela vai absorvendo no tempo dela. Nesse momento o fermento já tá começando a agir? Com certeza. Tá. A gente já pré-aquece o forno? Você acha que ele já tá ligadão lá, não? Quanto tempo? Antes. Pra o forno chegar na temperatura alta que a gente precisa, muita gente tem dúvida, né? Ah, pode ser 180? Não. Coloca na temperatura mais alta que o seu forno chega. Igual teve na reportagem ali do André. Isso, do André Loutor. Aqueles fornos chegam a 500 graus. A pizza fica pronta em um minuto. Então, mas no forno de casa também dá. Só vai demorar um pouquinho a mais. Não é igual o forno de pedra. Aqui, gente, é a hora que vocês acham que vai dar tudo errado na vida, porque tá grudando na mão. Meu Deus, cadê minha bolinha de massa? Vou me entrando com a água. Mais um pouquinho. E a gente vai ter que esperar essa massa crescer também, como na panificação ou não? Exatamente. Essa daqui, ela cresce uma vez só. Não precisa de pré-assar também. A gente vai abrir e já vai fazer a cobertura, né? Sim. Essa é a mesma base pra uma pizza de doce também? Também. Mas na pizza de doce, o legal é pré-assar ela aberta. E aí eu coloco, né? Um brigadeiro ou chocolate, que não é muito bom eles irem no forno muito quente, porque tem muito açúcar, então ele carameliza, né? Tá, então pra pizza de doce é diferente a temperatura? Não é diferente a temperatura, a diferença é que a gente pré-assa só a massa e depois que a gente coloca o recheio. Não tem o queijo, se tiver o queijo, põe também e depois a fruta a gente não coloca no forno. Depois só. Exatamente. Tira quentinho ali e já começa a colocar os que faltaram. Exatamente. Qual a principal dúvida dos seus alunos em relação à aula de pizza? Eu acho que eles têm muita dúvida em relação ao que pode ir no forno, tipo na pizza de tomate seco e rúcula. Nem o tomate seco, nem a rúcula vão no forno, porque eles já são... Eles podem queimar, né? E aí a gente tem que passar isso pra eles. E também a respeito da sova. Eles têm muita dúvida. Aqui, ó, eu já tenho algo, algo, né? Tá um pouco mais juntinho aí, já tá unido. É, já vira, dá pra ver que é uma massa. Em algum momento ela vai ser uma massa. A gente pode entrar com sal agora. Nesse momento então. Exatamente. Você viu o tempo que ele não ficou em contato? E aí a água, o restinho da água. O restinho da água a gente vai sentindo. E segue sovando. Essa é a etapa mais difícil. Ela é um pouco cansativa, né? É um exercício físico pra gente gastar a caloria pra depois comer as caloria. Pra valer a pena. Exatamente. Tem que fazer por merecer. Exatamente. Tem que lutar. Aqui, ó, Ana, ela já virou uma massa. Sim. Vamos levar ela pra bancada. Sempre bancada higienizadinha. E agora que começa a sova, na verdade. Ah, então só foi um aperitivo ali. Olha só, muita gente tem dúvidas quanto à sova. Ó, tá vendo? Um pouquinho de água. Sobrou um pouquinho. Daqui a pouco, se eu sentir que ela está seca, eu vou colocar mais um pouquinho. Tá, mas a textura dela vai um feeling. Pegar pro pessoal. Olha ali, gente. Um detalhe, ela tá fofinha. Uma massa bagunçada, né? Depois de sovar, ela vira outra coisa. Então tá bom. E pra sovar, a gente precisa colocar farinha de trigo? Não precisa. Só se por acaso caiu mais água, ela ficou muito úmida, aí a gente joga pra, né, ajustar. Entendi. A sova. Tem vários jeitos de sova, mas o meu preferido é pegando a massa e rasgando ela lá na frente. Vamos fazer devagarinho pra pessoal ver. Volta. Ah, parece tão bom colocar a mão nessa massa. Vai rasgando a mão. Não, e é muito bom. Eu acho muito valiosa essa parte de realmente colocar a mão na massa, né? É algo que você gosta muito de fazer, Amanda? Eu gosto, sim, gosto muito. O que você mais gosta na gastronomia? Com relação à receita? De preparar? Eu sou muito apaixonada por cozinha nacional e internacional. Cozinha quente, né? De sal, ali nos bolos, eu não me atrevo muito, não. Eu tenho uma paixão pela cozinha de sal. Mas se precisar, estamos fazendo. Traz de tudo. Imagino que deva ter muitos alunos aí que por meio das suas aulas montaram um negócio, né? Com certeza. De vez em quando eu fico feliz porque eu recebo mimos. Ah, que fofo. Ah, professora, você me ensinou. Então eu fico super feliz, né? São pessoas que estão meio ali sem perspectiva, vão, fazem o curso lá com a gente. Bom, gente, essa sova demora pelo menos uns 10 minutos. Desse jeito, sem cansar, já fôlego. Sem cansar. Mas é bom que eu vi aí que dá pra ir alternando os braços. Dá. Dá. Também tem muita gente que sova amassando de um lado pro outro. Né? Depois de uns 10 minutos de sova, essa massa vai ficar lisa. Bem lisinha. Bem lisinha. Nesse momento aí você pensou na vida, nesses 10 minutos. Fez uma terapia, né, Amanda? Cozinha é bom que relaxa. Tem gente que sova socando também, ó. Quando tá bravo com alguma coisa, resolve todos os problemas. E come pizza no final, olha que coisa boa. Amanda, já tem pessoas participando aqui com a gente pelas redes sociais. Quero mandar um alô especial pro Di Magalhães de Curitiba. Ele disse que tá feliz porque hoje é dia de pizza aqui em casa. Com fé, vamos que vamos. Vamos junto então aprender a receita boa aqui também. Marta Machado, Tainá Medi, ela tá assistindo, tá nos acompanhando aqui nesse momento com a mamãe dela. A Maria, estão ligadinhas aqui na receita da pizza, anotando tudo pra fazer em casa. E nos desejou parabéns pelo programa também. Elas são de São Paulo, capital. E também quem tá com a gente, Maria Rodrigues. Helenice tá com a gente também. Rosângela Fernandes Rodrigues. Eu quero saber de você aí de casa, qual que é o seu tipo preferido de pizza, seu recheio favorito aí também. Se você já se atreveu a ir pra cozinha, colocar a mão na massa, só vá a massa ali de uma pizza, fazer pra criançada, pra família também. Fim de semana chegando é uma boa opção pra você. Comenta também pra gente aqui nas nossas redes sociais. Olha, a Marcia Campos, ela comentou aqui que as pizzas preferidas dela são cebolinha na manteiga e ragu de cogumelos. Gente, que chique! Marcia, manda um pedacinho aqui pra gente. Eu quero! Ou menos a receita também. Manda pra gente pelo nosso e-mail aqui em casa, arroba tvpaieterno.com.br. Ingredientes, modos de preparo, pra gente chamar a Amanda Batista aqui, pra ela fazer essa pra gente também, né? Vamos! Topa? Nossa, demais! Ela diz que também gosta das doces, principalmente de banana. Ela usa tomilho ao invés de orégano, pois ela acha mais suave. Olha que bonitinha. Obrigada pela participação, viu, Marcia Campos. A Edna Carmo, ela disse que a pizza preferida dela é a Marguerita, que o programa tá ótimo. Ela manda um grande abraço direto de Carmo, do Rio Claro, sul de Minas. Um abraço pra você também, Edna. Ela, a Lidenice Lopes também, desejou parabéns pelo programa e tá assistindo na folga dela. Toda sexta-feira ela tem folga e tá aqui juntinho com a gente, acompanhando a receita, o programa como um todo. Um abraço pra você. Você aí de casa, continue participando. Daqui a pouquinho a gente tá ao vivo nesta sexta-feira. Eu te mando um alô daqui da nossa cozinha, né, Amanda? E a gente segue sovando. Isso, segue sovando, enfim. Ó, dá pra ver que quando eu vou e volto, ela já tá mais lisa, né? Olha, desse tempinho que eu fiquei aqui conversando com o pessoal e olhei pra ele, eu já vi diferença. Tô até um pouco ofegante, mas é o que eu falei, né, Dina? Normalmente nas aulas, como é que é? Conversa e fala ao mesmo tempo ou é separado? Bom, eu explico pra eles, primeiro de tudo, a importância do pré-preparo. De ter tudo pesado, juntinho, organizado, os tomates, tudo separadinho e depois mão na massa. Tem hora que dá até briga do povo querendo sovar, fazer exercício. É hora de colocar a criançada pra colocar a mão na massa, ó. Pois é, elas adoram. Tem que adorar, é tão bom, né? Pra queimar caloria nesse momento aí, Amanda, como você disse lá no comecinho, pra depois poder comer sem culpa ali, né? Tranquilo, exatamente. Tá ofegante mesmo. Olha só, não, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Na aula com 15 alunos eu falo, gente, mas olha só. Vamos fingir que eu fiquei aqui uns 10, 15 minutos. Com essa massa não fermentada, do jeito que saiu da sova, mais lisa, a gente divide ela em quatro. São as quatro pizzas. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Eles ficam bolinhas assim. Ah, então aí a gente já cortou e deixou crescer. Exatamente. Quanto tempo? De 20 minutos a duas horas. É isso que define. Amanda, tem uma pergunta aqui. Olha só. A Ana Clara Vieira Moreira, ela quer saber se a massa leva manteiga e ovos. Essa massa não. Essa massa é só farinha, açúcar, sal, fermento e água. Mas a massa mais fofinha, aquela mais macia... Aquela que a gente falou no comecinho, né? Isso, ela leva. E a Lena Hesh, ela quer saber se ela pode pré-assar a massa. Pode pré-assar, principalmente se quiser comercializar, congelada. Aí o ideal é... Mas nessa aqui, como ela é fininha, não tem necessidade. Ela chega junto com o queijo ali derretendo. Tem mais aqui, Amanda. Olha, o pessoal participando bastante aqui. Coisa boa. A Marta Souza, ela disse que já fez pizza uma vez no prato de micro-ondas. Que gostou e ficou muito bom. Mas no micro-ondas... É. É. O micro-ondas ele faz algumas funções, mas ele não dá... Na gratinada, será? Ela colocou no grill ali? Eu não sei se o queijo ficou naquele gratinado, se deu aquela bordinha crocante, né? Conta pra gente, viu? Marta Souza, conta pra gente se foi numa função grill aí de gratinar a massa. A gente quer saber mais detalhes. Pois é, fiquei curiosa. Eu também. É prático, né? É. E a Ana Márcia Sanches de Azevedo, ela disse que toda a equipe do Aqui em Casa está de parabéns porque ela ama pizza e o sabor preferido dela é a margarita. A margarita está que está aqui hoje nas redes sociais. E a gente vai fazer. A gente vai fazer também. A clássica, né? A mais clássica de todas. É verdade. Pra quem não sabe, a margarita é só o queijo, tomate e manjericão. O manjericão dá aquele... Tá harmonizado com o molho de tomate. Delícia. Bom, essa daqui ficou um tempinho fermentando ali. Uns 20 minutinhos. Ficou até mais. Essa ficou mais ou menos uma hora. Tá. Mas essa massa não precisa crescer tanto, né? Por ela ser fina. E aí, ela vai... Isso aqui são três pizzas. Eu falei que era pra dividir em quatro, mas ela virou o nosso demo ali. Certo. Vamos abrir uma agora? Então a gente vai fazer qual agora? Você decide. Temos... Ah, vamos fazer quatro queijos? Vamos. Boa. Gosto muito. Aqui, gente, é bom deixar numa superfície enfarinhadinha pra evitar, né? De... Aí, rolo. Quem não tem, como faz? Não faz? Não. Tem, tem. Tem que fazer pizza. Tem solução. Uma garrafa. Fácil. Garrafa de vidro ali mais pesadinha. Exatamente. A outra. Aqui eu separei uma farinha pra enfarinhar justamente a bancada. Pra não grudar, não virar aquela bagunça. Vai abrindo. Vai abrindo, vai sentindo, lembrando que não necessariamente a pizza tem que ser muito redonda, que existem muitos lugares na Itália que vendem a pizza mais... Bagunçadinha aí no formato, né? Mais rústica. Aham. E vamos. Aqui também é um pouquinho de academia, viu? Porque como ela é fininha... Até agora tudo foi, amor. Pois é. Que hora que vai chegar a hora boa? O esforço, né, pra compensar o prazer da pizza caseira, artesanal. E que hora que eu sei que tá bom? Quando ela estiver bem fina. Eu vou mostrar pra vocês. Se a gente estivesse usando, fazendo uma pizza da mais fofinha, que tem manteiga, ovos, essa espessura já tava bacana. Entendi. Né? Vamos abrindo, vai sentindo onde que ela tá mais gordinha. Uhum. Essa a gente podia fazer metade e metade, já. Podemos. O que que acha? Sem problema. Vamos fazer a margarita pro pessoal de casa? Eu abro e você monta. O que que você acha? Ai, meu Deus. Eu aceito. Vamos? Se ficar feia, ficando gostosa é quem importa. Não, existe pizza feia, não. Existe pizza feia? Eu nunca vi. Ah, quem não? Fazendo com cuidado. Não quero inaugurar isso não, viu? Não, não vai não. Gente, é uma massa, as massas, né, geralmente são elásticas. Então a gente vai passando a lavó. É, persistir, né? Exatamente. Rechear é fácil? Claro, muito. A primeira camada é o que? Ah, o queijo. Errou. Ih, a molho de tamar. Ah, esse, ah. Espalhou a molho de tamar. O mais difícil, assim, do recheio, né, da cobertura, é a quantidade. Porque ela não pode ser muito exagerada, né? Sim. Muito queijo, muito molho, ela fica aquela pizza múmida. Então é legal. Vamos abrindo. Isso aqui, gente, tô abrindo de um jeito que vai ser tranquilo pra todos fazerem em casa. Quem não é pizzaiolo, que roda a massa lá no céu. Se você quiser abrir, você me conta, tá? Ah, deixa eu tentar. Vai. Ó. Vou passar um pouquinho de álcool aqui. A gente já vai fazer duas nessa. Podemos fazer meio, amei. É? Eu faço assim? Eu tô com jeito? Vai. Ah, meu Deus. E aí você vai vendo, se ela vai esticando muito. Tá demais. Aí você vai do outro lado. Pode mexer na própria massa e virar ela aqui. Ah, senão eu vou mexer no corpo e não mexer. É treino, tudo na vida é treino. Tem hora que dá uns compridos, assim, meus alunos lá. Você fica comprida. Ó, ficou comprida. Aí você vai do outro rumo. E agora? Muito bem. Ela tá praticamente boa já. Tá boa já. Então vamos montar? Vamos. Vamos pôr ela aqui na nossa forminha. Essa gente vai fazer quatro queijos, metade e metade marguerita. Pode ser. De qualquer forma, a base delas é o molho. Mesmo de quatro queijos. Isso, aham. Pode ser. Vamos lá? Pegar o pré-preparo ali. Você distribui. Tá bom. Então são dois sabores em uma aqui. Dois em uma? Olha boa. Quais queijos a gente põe, hein? O que a gente tem aí de opção? Mussarela, provolone, gorgonzola. Nossa. Eu adoro gorgonzola. Eu também. Eu acho que dá um toque especial. Eu quero. Mas se não tiver o gorgonzola em casa, porque ele também tem o preço mais alto, né, Amanda? Mais elevado, né? É o que tiver, dando quatro. É o que importa. Posso colocar cheddar? Também tem bisnaga de cheddar, exatamente. Gosto. Catupiry, nosso catupiry tá aqui, ó. Tá, e aí como é que eu vou colocar? De vinho e paietê. Aqui é uma colher pra você. Posso espalhar de forma geral aqui? Coloca três colheres no centro. Então, três colheres no centro. Ok? Uhum. Desse tanto? Pronto. Não fica com medo. E agora eu vou misturar? Não fica com medo. Aham. De dentro pra fora. Aí, perfeito. Saiu. Ai, meu Deus. Parece que eu pus pouco. O único cuidado, se pôs, a gente coloca mais um pouco. O único cuidado é pra deixar um centímetrozinho de borda. Ai, quase que eu passei, então. Mas deu certo. E agora? Aí. Tá certo? Espalha um pouquinho mais esse aqui. Precisa ficar bem bonitinho ou não? Não, isso vai tampar, né? Aham. Tá bom? Tá bom. E agora? Agora é o queijo. Isso. Pode pôr o queijo, tem tanto na marguerita quanto na copa de queijos, né? Vou limpar de novo minhas mãos aqui, porque eu peguei na farinha ali. Posso pegar com a mão mesmo? Pode, pode pegar. Então eu vou pegar primeiro... Todo higienizado. Esse daqui. Esse porque ele é base, né? E eu vou colocar ele inteiro, então. Da marguerita e do outro. Tem que dar uma esfarinhada aqui, porque ela tá junto. Tira a colher. Deixa eu colocar esse aqui de volta, porque esse pedaço aqui ninguém merece. Tem um pedaço aqui. É, foi. Assim? Pode pôr mais. Vai mesmo. Já tá com cara de pizza, né? Tá, já. Quase boa. Pode pôr mais. E agora? Mais? Mais um pouquinho. Gente, mas vou pôr o queijo de tudo. Agora vai ser muito. Eu gostei. E agora? E agora? Os outros. Você já dividiu ali na sua mente? Na linha imaginária. Isso. Ao meio. Ok. A linha imaginária. Agora o tomatinho da marguerita. Desse tamanho mesmo? Tá? Grande os tomates? Agora mais um só. Vou pegar esse daqui. Isso. Põe, vira aqui. Fica mais a pelo visual. Hum, ali ó. Que lindo. Faltou uma coisa na marguerita. Faltou. O quê? A cebola? Não. O quê? Que faltou? Manjericão. Onde tá o manjericão? Mas o manjericão não vai no forno. É quando termina. Ah, já tinha esquecido. Hum, eu já ia errar. Tá vendo? E agora? E a quatro queijos? Faz qual, tá? Agora você põe o provolone. Vou logo no gorgonzola. Hum. Deixa eu ver se eu acho uma tesourinha pra cortar a pontinha aqui desse. E o gorgonzola eu acho que não pode pôr muito não, né? Senão ele vai roubar o sabor ali do restante, não é? Exatamente. Ele tem um saborzinho mais destacado já. Acho que já tá bom de gorgonzola. O provolone é a mesma coisa, né? A mesma coisa? Eu podia ter colocado o provolone antes, eu acho que ia ficar mais apresentável. Provolone, o bacon dos queijos. Ah, ele também tem um, ele é mais salgadinho. Ele é defumado, né? Assim como o bacon. Já tô aqui achando que eu sei. Pode achar. E tá faltando qual, o queijo? Catupiry. E aí eu vou fazer o que com esse? Faz bolinhas assim, ó. Nossa. Posso fazer um desenho? Pode, à vontade. Divirta-se. O bom é isso. Vou fazer bolinha mesmo. Bolinha mais fácil. Sim? Mais gruda? Aí, não, mas é isso. Ele vai derreter, vai virar uns bloquinhos, vai ficar suculento. Meu Deus do céu amando. O quê? Tá bonito isso? Tá light? Tá vendo? O tanto de tempo que a gente sovou, a gente merece, né? Ai, meu Deus, a gente merece demais. Tá bom. Tá bom. Fechou, então. Vamos lá? Fechou. E agora? Forno pro forno. Parte de cima ou de baixo? Acho que tá só com uma grade ali. Tá só com uma? É a grade central. Quando tem três grades. As duas resistências, quando for de resistência, as duas resistências ligadas. Ai, adorei. Deixa eu limpar minha mão, que tô toda suja agora. Faz parte. Ui, eu até vou limpar a minha também. Quanto tempo de forno, mais ou menos? Então, como eu falei, o forno mais alto possível vai mais ou menos cinco minutos essa pizza. Então é rapidinho. E esse forno que a gente tem aqui, ele é doméstico, né? Não é nada industrial. E ele é rapidinho. A gente fez um teste antes pra poder falar. Cinco minutos por aí. Naquele forno de 500 graus é um minuto. Enquanto tá no forno ali, enquanto a gente espera, pra apreciar depois o trabalho feito aqui, pra você ir de casa, papel e caneta na mão. Ou celular pra fotografar os ingredientes aqui, das várias opções de pizza que a gente te deu aqui também. Então, anote aí os ingredientes. São três quilos de farinha de trigo, cinco pacotes de dez gramas de fermento biológico seco, 500 gramas de açúcar refinado. 600 gramas de muçarela, 400 gramas de molho de tomate, seis tomates, um maço de manjericão fresco, que não vai ao forno, que vai entrar agora. Um vidro de azeite, um pacote pequeno de orégano seco, 150 gramas de queijo gorgonzola, um queijo provolone, uma bisnaga de catupiry e uma calabresa, se for fazer de calabresa. Pra preparar a massa, são 500 gramas de farinha de trigo peneirada, 10 gramas de sal, 15 gramas de fermento biológico seco, 290 gramas de água e 10 gramas de açúcar. Então, é gramas de água mesmo, tá certo? É, mas assim, a densidade da água é 1, então é 400 gramas, é 400 ml. Mesma coisa, é páreo, é páreo ali. Então, enquanto a massa bonita, do que aquela que eu montei. O importante é essa coloração e a crocância. Nossa, que eu escuto, tá ouvindo? Só faltou transmitir o cheiro, né, pro pessoal. Mas a sensação aqui, eu acho que o pessoal de casa teve um pouquinho do gostinho. Eu quero. Gosta de calabresa? Eu amo. Não tem uma que eu não goste. Até aquelas inusitadas agridoces, eu amo. Ah, você tava comentando de alguém que gosta da de banana. Sim. Eu tenho uma dica. Banana com caramelo salgado e queijo fica muito bom. É só pesquisar ali, receita caramelo salgado, fazer em casa, coloca a mussarela, coloca as bananas e o caramelo. Fica muito bom. É a pizza doce favorita ali dos meus alunos. Entendi, esse caramelo salgado é fácil de encontrar? Eu nunca vi ele pra vender. Tem que fazer. É bom fazer. Mas é fácil. Nada mais do que açúcar com sal grosso e creme de leite. Amanda, então eu vou experimentar essa daqui no finalzinho do programa e mostro pro pessoal como ficou a nossa. Tranquilo, vamos lá. Vou pegar um pratinho pra você. Eu quero. A gente come com a mão mesmo? Como é? É, a experiência... Não, vamos colocar a mão mesmo. Não, vamos colocar a mão mesmo. Vamos sentir. Vamos sentir. Só pegar o guardanapo aqui pra não ser tão da manhã. A vontade, espero que você goste. Ai, eu tenho certeza. Eu gostei. Depois o pessoal vai provar, né, também. Olha, gente, esse daqui é de calabresa, tem uma cebolinha aqui, ó. Tá com a cara boa, a sua só falta a bordinha. Outra coisa que eu não comentei foi sobre o molho. O molho, quem fizer em casa, ganha um ponto a mais na qualidade da pizza. Molho caseiro. Com certeza. Faz diferença. Faz. Ai, obrigada, Amanda. Eu que agradeço pelo convite. Sua participação, seu carinho aí. Muito obrigada. Eu que agradeço.